O que é o professor de desenvolvimento de materiais funcionais? O que é o professor de desenvolvimento de materiais? O trabalho seu, Mariane, e do professor Adilson é extremamente importante para o nosso CEPID. Nós nos sentimos muito felizes com o trabalho de vocês. Vocês fazem uma difusão muito boa, diferenciada entre os CEPIDs. Vamos começar, então, falando do objeto do CEPID, que são os materiais. Mas eu queria começar mais atrás, a gente depois fala dos materiais funcionais. A gente fala muito em materiais, especialmente aqui na UFSCar, que a área dos materiais se confunde com a própria história da universidade. Mas do que a gente está falando quando a gente fala em materiais? E por que é importante a gente pesquisar e a gente desenvolver novos materiais? Eu fui chamado professor Mascarenhas para vir aqui para a Federal em final de 70. E justamente a UFSCar estava montando o curso de engenharia de materiais. Quando eu conheci o professor Timor, que foi orientador do professor Varela, e ele mostrou que uma deficiência que existia no nosso país era não ter um departamento de materiais. Porque qualquer pessoa que olha do lado e olha para qualquer lado, existe materiais. E não era beneficiado essa área aqui no Brasil. Por sinal, o meio acadêmico achou que não deveria se montar um curso de engenharia de materiais. Típico do colonizado, né? Que quer receber tudo pronto de fora e ficar trabalhando para o país que tem o maior desenvolvimento. Então, os materiais são extremamente importantes e nós avançamos enormemente. Nós não tínhamos absolutamente nada na parte de plásticos. Nós passamos a ter uma indústria de plástico notável. A nossa indústria de metais evoluiu enormemente. E hoje em dia, o nosso país é o maior produtor do mundo de revestimento cerâmico. Aqui em Santa Gertrudes, aqui do lado. Então, nós vemos que os materiais permeiam o nosso dia a dia. Quem não tem uma mesa, não tem um móvel novo, com os novos materiais. Isso aí é extremamente importante. Quando fala materiais, o pessoal pensa somente na parte de eletrônica. Nos semicondutores, o iPod que a pessoa tem, a televisão. Mas, material é tudo aquilo que nos rodeia o tempo todo. Inclusive, o nosso carro que nós andamos logo de manhã cedo. Então, e aí, professor Elson, acho que uma das coisas que as pessoas muitas vezes nem pensam é que para chegar a esses novos materiais, todos esses bens de consumo que a gente tem aqui, é também necessário fazer uma pesquisa básica e fundamental. Eu acho que isso acaba sendo um diferencial que acaba ocorrendo em vários departamentos aqui da UFSCar, em particular dentro do CEPID. Ao mesmo tempo de desenvolver os materiais, ao mesmo tempo também tentar entender a fenomenologia que rege esses fenômenos e como isso acontece, essas evoluções todas, que é justamente uma aplicação da ciência básica que vai transformando a natureza e os materiais nessa infinidade de coisas que a gente tem disponível no nosso dia a dia. Adilson, nós temos um exemplo que nós começamos a dar consultoria para a Companhia Siderúrgica Nacional. Até hoje, damos consultoria à CSN. E quando nós chegamos à CSN, nós vimos que tinha um queimador cerâmico de sílica, de silício, areia. Era todo um queimador cerâmico. E com a pesquisa básica, se faz hoje um queimador cerâmico para o resto da vida. A partir de se conhecer muito bem o material e como que ele se comportava. E na CSN, o professor Varela falava sempre que nós demos um tiro no pé. Por quê? Porque nós mudamos praticamente todos os refratários. A indústria de refratário do mundo teve que sofrer uma adaptação enorme e fechou mais ou menos 60% da indústria de refratário. Em função da pesquisa básica. A professora Dilson ressaltou que é fundamental se conhecer muito bem o material. E conhecer o material profundamente tem que se fazer uma pesquisa extremamente profunda. No CDMF, além do trabalho com materiais, tem essa especificidade, materiais funcionais. O que são, então, agora especificamente materiais funcionais? Qual é a pesquisa específica do CDMF? Então, o professor Adilson sabe muito bem que em faciência existe cada 4 anos, 5 anos, 6 anos, mais ou menos, as pessoas, os cientistas inventam um novo nome, um nome diferente, como há 6 anos, 7 anos atrás só se falava em nanotecnologia, material nano. O nano ia salvar o mundo. E depois viram que o nano já existia desde a época dos gregos, né? Então, o nano já era, não era tão novidade. A grande novidade é que nós começamos a ver o nano. E vendo o nano, nós pudemos melhorar enormemente os materiais. Então, os materiais melhoraram sensivelmente em função do conhecimento e microscopia eletrônica. Agora, materiais funcionais. Significa que o mesmo material tem várias funções. Isso, as pessoas sabiam que, por exemplo, o óxido de titânio era bactericida, era sensor, era utilizado como protetor solar, etc. Então, quando o material tem várias funções, é chamado o material funcional. Praticamente todo material tem mais de uma função. Então, nós temos, principalmente nos semicondutores, inúmeros materiais funcionais. E hoje em dia, eu estava conversando ontem mesmo com o professor Dovese, lá da Itália, e ele falando o seguinte, olha, Elson, nós precisamos conversar no congresso que nós vamos encontrar em Paris agora. Nós precisamos pensar na área do professor Adilson com mais cuidados teóricos, na parte de magnetismo, porque ainda hoje o magnetismo não é analisado, não tem os teóricos, são mais determinísticos que probabilísticos. E a alma de todo átomo está no elétron e no magnetismo que ele tem. É, sem dúvida, o caso particular dos materiais funcionais que têm propriedades magnéticas, tem feito um grande avanço, um grande desenvolvimento. Hoje, todas as informações que a gente grava no mundo hoje, são a partir de informações gravadas em materiais magnéticos. E os grandes avanços que houveram foi justamente a hora que foi descoberto que as propriedades magnéticas também podiam gerar propriedades elétricas e vice-versa, e isso gerando essas possibilidades inúmeras de aplicações. Eu acho que tem um ponto bem interessante, que como o próprio professor Adilson já citou, com o advento da microscopia eletrônica, da gente começar a enxergar essas estruturas, a gente não somente viu os átomos, mas começou a fazer coisas com átomos. Todo mundo sabe que todos os materiais são feitos de átomos, mas agora começar a fazer coisas com átomos, que foi o grande avanço. Porque é incrível como é possível controlar as propriedades sabendo onde vai cada átomo, cada posição. E aí o professor Adilson podia falar um pouquinho para nós desse trabalho teórico que justamente faz de desenvolver os materiais a partir desse ponto de vista de olhar essas propriedades fundamentais, primeiro na simulação, para depois, muitas vezes, a gente ir atrás do material que existe. Quando eu estava na França, eu ouvi um professor, Dodel, que era o chefe, ele foi discípulo do De Broly, ele disse assim, olha, daqui 40 anos, a mecânica quântica que vai pautar a ciência. Quando ele quis dizer isso, o que significa? Que nós podemos fazer cálculos, prever antes da obtenção do material em laboratório. Hoje em dia nós temos programas, só vou citar um exemplo, morfologia, a forma que o material pode, a gente pode obter esse material e a gente pode olhá-lo no microscópio, como o professor Adilson levantou, no microscópio a gente pode ver as diferentes morfologias. Mas não vinha com cuidado. Hoje nós mostramos todas as possibilidades teóricas das morfologias. E vamos ao microscópio ver aquelas morfologias. Com isso nós podemos associar várias superfícies, mostrando que tal superfície dá melhor propriedade ou pior propriedade para o material. Então isso aí a gente prevê antes o que a gente quer como pesquisa. Isso aí já é um avanço enorme em termos teóricos. E tem outras coisas que hoje em dia a gente faz teoricamente antes de ir para o laboratório experimental. Para quem começou a nos acompanhar agora, a gente conversa com o professor Elson Longo da Silva, que é diretor do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. E eu queria agora falar justamente das quatro áreas do CDMF, porque a gente falava da teoria e ele se organiza também nas áreas de energia, meio ambiente e saúde. Por que essas áreas e por que elas são centrais e relevantes atualmente? É a mesma história. Hoje em dia a ciência, energia, todo o mundo sabe não procurar outras possibilidades de obtenção de energia. E essa energia, ser uma energia limpa, isto é, nós não perturbarmos o meio ambiente. Mais ainda, né? Mais ainda. Então a ideia é obter uma energia baixo custo, mas também muito boa para o meio ambiente. Principalmente a energia solar, né professor? É a energia solar, já se sabe que tem uma série de semicondutores que podem transformar a luz em elétron e a gente pegar esse elétron e transformá-lo, como o pessoal comumente diz, energia elétrica. Por outro lado, o meio ambiente está degradando enormemente. Se continuar esta degradação, o mundo está com os dias contados. Então o nosso centro dá muito ênfase a essa parte de meio ambiente. Nós estamos pesquisando produtos que melhorem o meio ambiente. Isto é, hoje em dia, ninguém pensa quando chega num banheiro e escova o dente, a quantidade de alumina que está jogando no meio ambiente. Um remédio que ele toma, aonde vai para o meio ambiente. Então nós estamos pesquisando produtos que destruam, entre aspas, esses orgânicos, transformando-os em CO2 e água e os inorgânicos tornando-o inativo, sem reatividade. E a saúde nem se discute. Nós temos no nosso corpo mais ou menos uns 40% de bactérias. Nós somos um corpo cheio de bactérias. E no meio ambiente também existe muita bactéria. E ela causa muito problema ao homem. Tem um bom número que nos ajuda e tem um número que nos prejudica. Então nós estamos fazendo uma guerra contra as bactérias prejudiciais ao ser humano. Então nós temos todo um grupo de semicondutores que nós estamos desenvolvendo para matar os diferentes tipos de bactérias. Principalmente bactérias que os medicamentos normais não as destroem. Professor, eu queria agora voltar um pouco lá no começo da nossa conversa, quando o senhor mencionou a interação com o exemplo da interação com a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. A gente hoje em dia ouve já alguns anos, mas cada vez mais falar na importância da inovação, dessa interação universidade-empresa, universidade-indústria. Mas o senhor já está envolvido com isso, já faz essa interação há mais de 20 anos, pelo menos. Queria que o senhor contasse 30, então, bem mais que 20. Contasse um pouco essa história, mas também olhando para por que nesse momento, então, isso aparece tão fortemente. Quais são os principais desafios que o senhor vê a partir dessa história, inclusive, nesse momento, para o incremento da inovação no Brasil e dessa interação, características importantes dessa interação entre universidade e indústria? Eu passei três períodos. O primeiro período que a gente não tinha nada de materiais e se instalou aqui na Federal. Um segundo período que nós, professores, éramos considerados elementos nocivos à universidade, porque nós estávamos vendendo a universidade. Então, foi um período duro, mas nós vimos que o caminho realmente é se fazer a pesquisa e essa pesquisa servir, gerar riqueza para a nossa população. E para gerar riqueza para a nossa população, nós precisamos ter uma interação com as indústrias, porque a indústria que dá emprego, a indústria que faz com que os materiais tenham um melhor desempenho, porque ela produz esse material de diferentes formas e, em geral, da melhor forma possível, uma evolução que existe. Então, nós, Santa Getrudes, o pessoal, faziam tijolos e telhas. Nós fomos lá e mostramos para eles que aquela cerâmica, aquela argila que eles estavam usando para fazer tijolo e telha, servia melhor para fazer revestimento. E fizemos um link muito forte. Nesse ponto, nós temos o professor Pascual, que foi aluno aqui da Federal, que realmente fez acontecer em Santa Getrudes. E hoje em dia, e o professor Adil sabe muito bem disso, que nós estamos procurando que nossos alunos não encaminhem tão somente para as universidades, porque as universidades estão mais ou menos saturadas, o corpo docente. Mas, monte sua pequena indústria, seu spin-off, e comecem a prestar serviço para a sociedade. Isso aí, nós temos vários spin-off que saíram do nosso grupo e, normalmente, por exemplo, vocês aqui têm um programa excelente. Nós tínhamos que procurar um caminho de vocês ganharem dinheiro. Mas, é verdade, isso eu falei com um aluno meu, Thiago Jabur, e falei, olha, a Aptor está fazendo esse trabalho com a gente, nós temos que transformar esse trabalho que você está fazendo, Jabur, em dinheiro. E, hoje em dia, ele tem uma firma que é totalmente sustentável. Eles não ganham salários homéricos, mas todo mundo ganha um salário bom. Então, e que surgiu da universidade. Então, é um ponto que nós estamos batendo com força. É, aquilo que a gente desenvolve, nós estamos querendo transformar em pequena indústria. Isso aí, também, nós estamos fazendo com dois países. A Argentina, nós temos uma interação muito forte com os argentinos. Estamos mostrando para eles como que funciona um spin-off, como é que eles podem fazer com que os alunos montem a sua pequena empresa. E, depois, a primeira que está saindo agora é de sensores. Eles vão vender sensor para a Argentina. Inclusive, o governo federal, o sensor deles, é um sensor de CO, e morre muito argentino por ano, por causa de CO. Eles, o governo está apoiando essa spin-off. E, na Espanha, nós temos produto bactericida para colocar na superfície das frutas. Eles, lá na região de Castelhão, eles produzem muita laranja para eliminar, eliminando as bactérias que estão na casca da laranja, ou diminuindo, sensivelmente, a laranja tem um tempo de vida maior. Professor, nosso tempo, infelizmente, está acabando, mas a gente tem alguns minutos. Eu queria, desde já, agradecer mais essa conversa que a gente pôde ter aqui no Paideia, mas não só isso, todo o apoio ao trabalho que a gente desenvolve no Lab. A gente, certamente, não poderia estar aqui, se não fosse por esse apoio. passar a palavra para o senhor para falar rapidinho, então, sobre a terceira, o nosso terceiro assunto hoje, que é a difusão. A gente falou da pesquisa, da inovação, o senhor cita o próprio Lab, a Aptor. Qual a importância, em um minuto, que o senhor vê dessa outra frente de atuação do CEPID, que é a difusão, a divulgação do conhecimento científico? Mariana, é fundamental, e eu vejo no dia a dia, que nós façamos cada vez mais uma divulgação de tudo aquilo que nós obtemos como um produto. E se a sociedade não sabe o que nós estamos fazendo, a sociedade vai achar que nós estamos recebendo um dinheiro de forma incorreta. E vocês fazem um papel excelente, porque vocês, além de serem professores, porque cada vez que vocês fazem uma entrevista com um pesquisador e as pessoas assistem, ouvem, vocês estão dando uma aula para a população. Fora isso, você faz um bem enorme para a universidade, mostrando o que os pesquisadores fazem. Porque o pessoal que não nos conhece, pensa que a gente está fazendo coisa que eles não poderiam ter acesso nunca. Vocês transformam de forma muito inteligente num linguajar mais plausível para que toda a população saiba o que está se fazendo. E com isso, todo mundo ganha. Ganha a universidade, ganha os pesquisadores, e, principalmente, ganha o nosso país no sentido de que as pessoas possam ser muito mais curtas. Muito obrigada, professor. Até a próxima oportunidade de a gente conversar aqui no Paideia. O Paideia de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, às seis horas da tarde. Fique com a gente também nas redes sociais do Lab, no Facebook, no Twitter, ou pelo e-mail, cliquesciencia.ufscar.br. Muito boa noite. Uma boa noite a todos. Boa noite e muito obrigado. Boa noite e muito obrigado. Boa noite e muito obrigado.